No programa de hoje, o mestre na arte da ciência e política. Qual é o grande problema? Não tenho uma resposta. Professor de relações. O cara também é fundador e diretor do Centro de Estratégia, Inteligência e Relações Internacionais, o SEIR. É simples, direto e objetivo. Aplausos para o grande comentarista Marcelo Suano Marcelo Suano Ó o doutor aqui ó Doutor e mestre em ciências pela USP Marcelão Bacharel licenciado em filosofia também pela USP Internacionalista E no jornalismo há 15 anos Professor titular No curso de relações internacionais IBEMEC em São Paulo IBEMEC Foi cargo de muitas funções Muito longo Eu iria ficar 10 horas aqui Então eu vou apresentar aqui o nosso querido Professor Marcelo Suano Fala professor, tranquilo e calmo ou não? Mais ou menos Primeiro a responsabilidade De estar aqui Essa aqui é um canhão e tem uma notoriedade No país que é gigantesca Eu espero contribuir com a qualidade do programa E vou me esforçar Só tem uma coisa no meu currículo que eu diria Que talvez seja a única coisa importante Eu consegui fazer a minha formação na USP E sou de direita Sobreviveu É difícil Então mas esse negócio de direita e esquerda Não está muito bagunçado? Não acho Você acha que não? Não, não acho não Você acha que as pessoas Elas já Entenderam como funciona o... Há uma confusão que foi colocada Propositadamente para tentar demonizar Quem é de esquerda Eu particularmente Eu não acho que ser de esquerda ou ser de direita É doença mental É uma perspectiva pela qual você interpreta os problemas da sociedade E apresenta uma proposta Ora, uma sociedade saudável Ela coloca os dois lados fazendo perguntas sobre o problema E apresentando propostas Sim Por exemplo, tem perguntas que a direita nunca vai fazer Tem perguntas que a esquerda jamais vai querer fazer Agora, tem pilares, princípios de um lado e do outro Por exemplo, para a direita é um pilar A liberdade e a propriedade São dois pilares A propriedade é essencial Para a esquerda A propriedade talvez seja uma causa dos problemas Não à toa eles desenvolveram várias teses Então você tem que colocar que Se você se diz de direita, por exemplo Você não pode dizer que Marx Apenas um exemplo Marx e Cristo estão do mesmo lado Não estão Um é uma coisa Outro é outra coisa A mesmo por quê? Porque do princípio do materialismo marxista Não pode existir a ideia de um Deus Porque a ideia de um Deus é uma super estrutura É a ideologia para garantir E fixar a dominação de uma classe sobre a outra Por isso você não pode dizer Eu sou cristão e sou marxista Não tem como E a guerra? A guerra pode ser de direita ou de esquerda Pelos blocos que estão lá definidos Tem ideologia? Qual guerra? A guerra, Ucrânia e Rússia? Guerra e Ucrânia? A guerra? A guerra de direita ou de esquerda? Sem fazer, sem trazer muita polêmica A questão dessa guerra Essa guerra é muito mais fácil de você tentar buscar as razões dela do que se imagina Primeiro, foi uma tese que a gente desenvolveu Na realidade uma metodologia durante um certo tempo Quando a gente dava consultoria de política internacional para autoridades Para tentar entender como que se fazia a política externa de alguns países Então nós desenvolvemos uma metodologia a partir da perspectiva de jogos O norte-americano sempre faz política externa pensando como um jogador de pôquer Quando você pega o jogo de pôquer Você está lá, tem escrito, lá você vê O cara sabe o jogo que ele tem Mas ele não sabe o jogo que os outros têm Ele age em função do nível do jogo que ele tem Para tentar apostar Qual é o problema dos Estados Unidos? Ele tem o maior jogo Sim Ele tem o seu Royal Flash Que é o maior Ninguém tem mais poder que ele Por isso ele fica Poder bélico, poder cultural Ele fica blefando Por isso ele fica blefando Os norte-americanos fazem isso Como é que fazem os russos? Eles partem do princípio do xadrez Mesmo tipo de jogo Qual é a jogada do xadrez? Você lança uma peça Imagina várias respostas para aquele teu lance Imagina várias respostas para cada uma das respostas Quem é o cara bom no xadrez? É aquele que conduz as ações do outro Para que você possa dar um talho nele Aí vem a novidade Como é que os chineses raciocinam? E a gente vai tentar entender essa guerra a partir daí Como é que os chineses raciocinam? Eles raciocinam a partir de um jogo chamado Veixi Que na Ásia é chamado Go Que é o Go Que é a intuição, né? É um xadrez chinês É, mas é um tabuleiro branco Um tabuleiro não tem peça Jogo difícil isso aí Você vai ocupando as peças E ocupando os vazios de poder Quanto mais tempo você leva Mais você pode constranger E ocupar os espaços Para que o outro não ocupe Olha o que os chineses estão fazendo É isso que eles estão fazendo no mundo Onde tem vácuo de poder Eles vão lá e pá Colocam uma peça Afeganistão Saíram os americanos Eles foram lá Já reconheceram o governo do Afeganistão E falaram A gente quer passar uma estrada aqui E essa estrada Eu estou te reconhecendo O mundo é obrigado a catar Eles foram na África Ninguém quer cuidar da África Eu cuido Coloco a infraestrutura E vocês vão produzir para mim E vai carrear para lá Mas é ruim para o africano, né? Pergunta para o africano lá Vai lá na África agora É, mas aí E pergunta lá para os africanos O que são os chineses Mas aí, olha que coisa Mas os chineses trouxeram desenvolvimento Mas qual é a jogada Para a gente entender essa guerra? Quando você vê A maneira como eles atuam Você tem que tentar entender também A forma como cada um raciocina Para defender os seus interesses Qual é o ponto de partida do russo Em especial É a defesa e a segurança nacional O russo raciocina a partir disso Sempre E joga xadrez Pensando na sua segurança Quando a gente vê essa guerra Essa guerra Ela começa em 14 Depois vem a anexação da Crimeia Todo mundo constrange a Rússia E os russos passaram a se preocupar Só com a sua defesa Aí alguém vai dizer Pô, então você está defendendo os russos? Não Eu estou raciocinando Como o Henry Kissinger Como aquele cara que escreveu O Choque de Civilizações Que eu não gosto da tese dele Mas o Huntington E como um cara Que foi o cara que criou A teoria da contenção Da expansão soviética Chamada Jorge Kina Que foi vice-embaixador em Moscou No final da guerra Da Segunda Guerra Mundial E depois organizou Tudo o que seria A política americana De constranger a União Soviética O Kina em 97 Ele escreveu um artigo Que ele dizia assim É uma grande bobagem Você fazer a independência Ou a separação dos países Da cortina de ferro E avançar a OTAN Para as fronteiras da Rússia Porque se você fizer isso Os russos vão atuar É sempre na perspectiva da segurança Então, mas isso os próprios países Querem ocidentalizar Você vê a Polônia A Polônia Mas a Rússia também quis A Rússia também quis A Rússia? A Rússia quis inclusive Negociar uma entrada Ou parceria com a OTAN Isso antes de 2014 Não estou dizendo que os russos estão certos Que essa guerra está certa Essa guerra é uma invasão E foi um ato de um erro gigantesco Mas isso no Putin? Pelo Putin Pelo Putin Eu acho Ali eles fizeram tudo errado Para essa guerra Não era nem para essa guerra Ter acontecido Eu vi muito recentemente O presidente do Brasil Falou uma série de coisas Muito estranhas Para não dizer bobagem Você acha que ele está engasopado Professor? Já desfalou já Eu acho que ele Eu acho que ele já perdeu As estribeiras Ele não sabe mais o que ele fala Ele não sabe o que ele está defendendo Ele faz Aquilo que ele falou lá Que ele foi defender Por exemplo a Rússia Ele defendeu a Rússia fazendo uma coisa Que por exemplo o Bolsonaro não fez Ele simplesmente defendeu a Rússia E ofendeu o Zelensky O Bolsonaro quando era presidente O que ele fez? Eu como Estado Sou contra a guerra O Brasil vai lá na ONU E fala Somos contra a guerra E queremos pacificar Mas como governo Eu tenho que responder Os interesses do meu país E não ofendeu ninguém Exatamente O Lula ofendeu todo mundo Se você comparar A política externa do Bolsonaro Com a política externa do Lula Que ele está tentando botar agora Bolsonaro lembra o pragmatismo Responsável do Ernesto Geisel Que dizia assim O mundo mudou E eu preciso aumentar A minha pauta de exportação E eu vou ser pragmático Porque eu não quero mais saber De ideologia Eu tenho que resolver Os problemas do meu país E foi Ele aceitou a China Negociou com a China Aceitou a China No Conselho de Segurança Das Nações Unidas E ele fez isso O Ernesto Geisel O que o Bolsonaro Estava tentando fazer? A mesma coisa O que o Lula fala? Eu estou repetindo A tese do Getúlio Vargas Equidistância pragmática O que foi isso? Década dos 30 Época do nazismo E do capitalismo Se batendo O que o Getúlio Vargas fez? Eu quero botar A indústria de base no Brasil E vou negociar Com qualquer um dos dois Mas como que o Lula Quer reproduzir isso? Ele está negociando com quem? Ele não está negociando com ninguém O Lula está com a pretensão De se tornar uma personalidade Capaz de fazer a paz no mundo É O Mandela Mandelinha O que não tem como Ele acha que ele é um Mandelinha Ele achou o que ele Ele não tem como Só um breakzinho rápido É só pra rede Jovem Pan A gente continua nas plataformas O Dedê está lá no Leonardo dele E eu vou fazer um break rapidinho O professor aqui É Arroba Arroba O Instagram Põe aí Marcelo Suano Pra você acompanhar O trabalho Do nosso querido professor Aqui conversando com a gente Vai lá Reginaldo Não Marcelo Pois não Professor Tem uma questão monetária Agora Que a China está tentando Impor O dólar O dólar Qual que é a chance disso acontecer e até que ponto eles conseguem esticar essa corda para usar iuã? Por exemplo, no Brasil, a China tem como principal parceiro, assim como outras nações. Mas está longe de ser uma substituição ao dólar, no meu entendimento. Queria a sua opinião. Eu fico honrado, você que é um economista renomado, fazer uma pergunta dessa para mim. Mas se a gente pegar e olhar da perspectiva, o dólar como reserva financeira ocupa quase 60% no mundo. Você não vai substituir de uma hora para outra. Isso é besteira. Agora, o que eles estão fazendo é tentando responder à lógica de que o mundo tem que ser multipolar com vários núcleos organizando o sistema internacional. Isso não é a perspectiva dos Estados Unidos, por exemplo. Que ele prefere, da perspectiva americana, ter os Estados Unidos como um grande guarda-chuva. Porque ele carrega os valores ocidentais. Ora, fazer isso está a reboque do que a China deseja. Não estou dizendo que os chineses são maus, não. Eles estão pensando nos interesses deles. O problema é que nós não estamos pensando nos nossos. E a gente está caindo nessa jogada. Soberania, né? É, a gente não está... Então, mas o país pobre não tem como pensar em soberania. Porque sempre você vai ser pau-mandado. Mas aí é um detalhe, sério, genial. Da lógica do sistema internacional, quem faz relações internacionais são os grandes. O que tem poder. O problema é perguntar o que é o poder hoje. Quais são os elementos que configuram o poder hoje. Houve época que era só fazer a guerra. Depois ter a economia para sustentar a guerra. Depois se inserir na cadeia produtiva global. Depois, além disso, ter capacidade de mediação. Agora ter ciência e tecnologia. O Brasil, por princípio, ele é riquíssimo. E o Brasil tem peso no sistema internacional. Por isso, tem sentido o Brasil querer fazer alguma coisa. Agora, a questão maior é... Como é que a gente vai querer fazer alguma coisa com o indivíduo que não sabe defender os interesses brasileiros? Pois é. Está mais preocupado com ele próprio. Eu vou jogar um veneno. Olha que coisa curiosa. Então, mas isso aí, se você pegar a história do Brasil, você entende. Aí você fala, isso aqui nunca vai dar certo. Vai nem tudo. Você pega a história. Não tem a menor chance. Sociologicamente. Professor, você sabe. Se você pegar a história do Brasil, qualquer livro aí, pega aí qualquer livro, história do Brasil. Tem lá do Peninha. Sim. Porque o Peninha os caras não gostam, mas é bom o livro do Peninha. Tem do Celso Furtado também. O livro do Peninha é bom. Você pega o livro, você vê a história do Brasil e fala, nunca vai dar certo. É. Nunca vai dar certo. Mas aí que está o detalhe. Não dá certo por causa do nosso sistema político. político, que é uma tese que eu tenho defendido há 18 anos, fazer uma constituinte revisional exclusiva para a reforma política. Com constituinte separado do Congresso Nacional, eleitos e escolhidos, tendo um ano a dois anos para refazer o sistema político brasileiro e renunciando a participar do processo político durante oito a dez anos, por dois ou três mandatos. Ou seja, que esses caras vão lá para fazer, pensar um novo sistema. Porque esse sistema que a gente tem é uma esculhamação. O baixo que vê é a deturpação da democracia que eles fizeram, que está na primeira parte desse livro aí. Que aqui, ó. Eu tento falar sobre o Conselho Democracia. Então, mas o Hugo Chaves, a grande, a grande, o grande Leonardo Chaves foi mudar o país. Então, ele, quando foi? Foi 2006, né? Ele começou em 99, foi ele em 99. Então, mas ainda era, ainda era a Venezuela velha. Aí ele foi mudando, em 2002 tentaram um golpe contra ele, ele armou o povo, a política de desarmamento dele, que ele diz assim, não, que o povo está armado. Nas periferias. Ele armou para enfrentar os militares e depois não soube como retirar as armas. Em 2006, o partido dele, que era o Movimento Quinta República, ele fundiu e trouxe um novo partido. Isso. O Partido Socialista Unido da Venezuela. Isso. Que aí ele muda o país, faz a constituição dele e aí está lá até agora. Olha que coisa. É uma boa ideia para o PT fazer isso aí. Se tiver curiosidade, deixando algumas partes datadas, porque esse livro foi escrito em 2019, eu escrevi esse livro em 16 dias, foi numa porrada só. Caramba. Peguei artigos que eu tinha escrito e foi, tem algumas coisas que são datadas nele, mas se você ler, você vai ver que de repente a capa que aí está era melhor a capa antiga que eu queria, que era a mão do Hugo Chaves em forma de passarinho e uma fila de presidente latino-americano sendo ungido por ele. Se você ler, inclusive a crônica da violência e como que eles foram usando estratégias, tem uma parte aí que eu digo assim, fraude às eleições, vença por uma pequena margem de votos e diga que foi real. Só que eu falo quais foram os passos que eles fizeram, inclusive fusão de urnas, fusão de sessões eleitorais, fusão de... Para evitar ou para garantir a manobra que daria a reeleição do Chaves em 2012, por exemplo. Quando você pega a engenharia institucional que foi criada, você vai olhar, meu Deus, eu estou falando de vários países da América Latina, não é da Venezuela. E quando eu escrevi, eu escrevi olhando para alguns países, não foi só para a Venezuela. Caramba. Eu fiz uma pesquisa com vários jornais, eu usei várias técnicas e metodologias para que a gente não... para que eu não pudesse ser incriminado, eu falava, você não pode provar isso. Inclusive, até com documentos oficiais do governo venezuelano. Mas isso aí é quase a mesma metodologia que você pode identificar em vários países, dentre eles o Brasil. Caramba. Mas os caras também não eram... Porque esse caldeira lá, era o caldeira lá, também era tudo, mas não era como foi esse sistema aí, né? A Venezuela antiga, né? As direitas roubam, mas não roubam desta forma. Organizada. Porque esta forma de se roubar, a esquerda, ela é uma indústria. É um mecanismo. É uma indústria muito roubo. Tem ciúm. É um monstro. É uma indústria vital. É tipo um Paulo Maluf, um viaduto. Mas essa aqui é um negócio profissional. Olha que coisa curiosa, que aí eu vou voltar àquela questão do sistema político, e falar da reconstituinte. Mas antes você falou, é como você sair de um punguista no meio da rua para ir para o crime organizado. Deixa eu contar um fato. Eu fui aluno de um guerrilheiro. Lá na USP. USP. Você é aluno de um ex-guerrilheiro. E ele uma vez me falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele disse assim, cara, eu fui preso e fiquei na cela na época quando a gente estava fazendo a militância. Naquela época, me convidaram para eu participar e fazer a organização junto com aqueles criminosos que estavam presos ali. Para nós organizarmos e tentarmos trazer eles para a revolução. E eu dei a seguinte resposta. Não vou fazer isso, porque vai ser muito mais fácil. Nós virarmos bandidos do que eles virarem revolucionários, porque eles não têm consciência. E o pior, depois que eles aprenderem, eles podem criar sistemas para tomar conta do Brasil. E se eles contaminar a esquerda, esse sistema vai se espalhar para o Brasil inteiro. E hoje? Sim. Isso ele me falou em 2005. Então, por exemplo, o PCC, ele cuida. Ele faz. Ele paga a faculdade. Sim, forma advogado. Forma advogado. Isso aí. Ele cuida da turma. Ele vai formando, vai formando e vai tomando conta. Olha, mas aí a gente vê... É perigoso isso aí. O nosso sistema permite isso. Nós temos um sistema político cuja relação de peso e contrapeso entre os poderes é totalmente destruída pela forma como foi estruturado, pela forma como é colocado. Por exemplo, você não pode ter um Supremo Tribunal Federal que seja corte constitucional e corte recursal. Não pode ser o último recurso. Tem que ser apenas constitucional. Quando você faz isso e coloca um penduricalho tolo que é o foro privilegiado, o que você faz? Você está dando para o Supremo uma capacidade de estar negociando com todo mundo. E é o que fez. Mas aí o Supremo é criminoso? Não. Ele está usando as regras que aí tem. Cada um faria isso com essas regras. Você tem que mudar. E tanto que quando a gente começou a defender a tese da constituinte, eu peguei um trabalho de certa ação de mestrado de como convocar isso, que foi feito por um jurista chamado Armênio dos Santos, que foi secretário da Habitação do Rio Grande do Sul. Como que a gente pode convocar uma constituinte? Então ele defendeu no mestrado dele essa convocação. Como que seria possível fazer isso sem ter rupturas? E como que poderia ser reorganizado? Mas é o nosso sistema. O nosso sistema é podre. Ele não pressa. Esse sistema que está aí é o que há de pior que poderia ser implementado. Que é essa constituição aí do... Como é que ele chamava o nosso querido? Do Lice Guimarães. Do Lice Guimarães. O povo brasileiro! Esses caras tinham discurso bonito. Essa constituição é uma porcaria, com todo respeito. Ela tem elementos do Estado Democrático e Direito. Mas o sistema que ela criou não presta. Mas ela foi uma constituição feita depois da ditadura. Era uma comemoração. Era uma... Era uma... Era uma democracia. Era uma festa. Posso fazer um comentário. Tem muito direito. Posso fazer um comentário sobre isso? Ela veio a reboque de um período que foi um Estado de exceção. Alguns falam que a ditadura... Teve um momento de ditadura, sim. E teve um momento de muita violência. Isso ninguém pode descaracterizar. Mas ele foi... Quando as pessoas falam do período de 64, foi como se 200 anjos tivessem caído do céu com uma ideia clara na cabeça de que vão sacanear com o Brasil inteiro. E não foi isso. Os milicos, tá falando? É, e não foi isso. Foi um conjunto de elementos que foi se juntando até que chegou um momento que quando você vê como começou o golpe de 64, e foi golpe mesmo. Não adianta dizer que não. Todo mundo imagina. Não, os militares estavam articulados. Não, não foi isso, não. Os militares foram pegos de surpresa quando o general Mourão, o Mourão da época... Ele simplesmente lhe aloprou porque ele viu uma reunião do João Goulart com os sargentos rompendo a hierarquia e disciplina. Aí ele pegou, foi dormir. A história conta assim. Ele foi dormir, acordou durante a madrugada, colocou o uniforme, a esposa perguntou pra onde você vai? Vou derrubar o Jango, porque agora não tem mais jeito. Aí ele era general de divisão, ele não era nem general de exército. Quando ele chegou pra falar o que ele tinha feito, simplesmente Costa e Silva, que era o general mais antigo do exército, ou então você tá na compulsória, já fez o que tinha que fazer. Aí eles foram atrás de como dar continuidade e restaurar a democracia. Aí vieram as reações e eles foram aumentando. Quem reconstruiu a democratização foram os próprios militares, a partir do Geisel. Sim, sim. Então, mas ali, ou ia ser uma ditadura de esquerda ou de direita, naquele período. Naquele período, basicamente, era isso. Ou ia ser ditadura de todo jeito, né? Tanto que os militares dizem assim, nós almoçamos eles pra não sermos jantados depois. Porque eles iam ser jantados. Isso tava muito claro. E ali foi muita confusão. Eles tentaram verificar, tanto que eles foram na Escola Superior de Guerra, pra buscar um modelo de democracia. Porque a ESG, que é a Escola Superior de Guerra, ela tava desenvolvendo uma doutrina de desenvolvimento de segurança que tinha como pilar a democracia. Eles convidaram o Huntington pra vir aqui no Brasil, já na década de 60, pra dizer como ia ser redemocratizado o país. Mas foi enrijecendo. Quando chega com o Geisel, agora não dá mais. A gente tem que fazer a transição, ou seja, redemocratização lenta, gradual e segura, porque a gente tem que controlar a extrema direita e temos que controlar a extrema esquerda. Por isso que a redemocratização foi feita pelos militares. Só pra fazer uma... Não vou fazer uma propaganda, claro, mas eu vou ministrar um curso sobre o pensamento militar brasileiro. Exatamente. O que é o pensamento militar brasileiro? O que é essa tese do poder moderador? Qual é a história de construção do exército? Como que eles participaram de 64? Onde foram os erros e acertos acertos da perspectiva estratégica? E qual é a relação civil e militar de hoje? Pra entender, afinal de contas, a confusão que o pessoal faz quando traz o artigo 142. Professor, posso fazer uma pergunta? Não, peraí, Gordão. Peraí, calma, calma. Calma, lasaninha. Vai estar lançado. Já pra junho. Não, não, não. Pra maio a gente está lançando. Eu queria saber o seguinte, meu querido professor, eu sei que você manja muito, que é o seguinte. O brasileiro, a gente nunca teve esse espírito muito patriótico. Por quê? A gente não tem heróis patrióticos. A gente tem o Duque de Caxias, tem outro... Você não tem muito... Simão Bolívio. Você não tem muito... Muita estátua na rua. Referência. Patriota de guerra, tal, isso aqui. Mas o que me preocupa, Estados Unidos. Estados Unidos ganhou duas guerras, ganhou a primeira. Perfeito. Participou da primeira, na vitória. Ganhou a segunda guerra mundial, pô, são os caras que tem... Coloca bandeira... Vencedor. Tem know-how. Vencedor. É vencedor. 30% dos americanos hoje não se preocupam com patriotas. Não são mais patriotas. Querem que se dê. Não tem mais bandeira em casa. Não tem mais bandeira, eles querem que se dê. Isso, esse fenômeno é o quê? É a rede social, é que mudou mesmo, é que vai ser assim, é que a gente não vai ser patriota com essa globalização. Por que que acontece isso? E isso enfraquece os Estados Unidos, né? Divide, pelo menos, o americano, né? Que, pô, que é um cara que sempre foi, né? Teve orgulho. Cara, maravilhosa essa questão que você colocou. Tá vendo, Gordão? Maravilhosa. Você ia mandar uma ruim. Olha que pontual. Eu vou te dizer por qual razão. O que que aconteceu do século XX? No século XXI. No século XXI, você teve tecnologia que capacitou as pessoas terem maior autonomia. Ok? Poder individual. Poder individual. Eles conseguem fazer um monte de coisas sozinhos. Eles não precisam mais dos outros para poder viver legal. Por qual razão, por exemplo, você tinha aquelas vendas de beira de esquina e hoje você não tem mais? Foi a tecnologia. Como é que a tecnologia fez? Criou o supermercado porque inventou a geladeira e a partir daí você não precisa mais do supermercado, da venda de esquina. Você pode colocar e estocar em casa. Antes você não precisava disso. Quando você não tinha muita tecnologia, você precisava do quê? Do outro ser humano mais do que precisa hoje. Correto. Qual é a grande questão? À medida que você autonomizou, em especial nos grandes centros, as pessoas passaram a reivindicar cada vez mais direitos. Aí vem um demagogo de você ter direito a tudo isso mesmo, mas não diz qual é o dever. Sim. E o indivíduo se autonomiza, tem os direitos sem achar que tem deveres e eles começam a criar a separação da sociedade. Dizendo, não preciso disso, eu sou um cidadão do mundo. Esquece a cultura dele. Fica perdido. Sem identidade. Ele fica totalmente perdido. mas aí quando você joga e lança esse problema, você diz assim, pô, mas então, o que aconteceu afinal de contas? A esquerda tomou conta desse discurso de autonomia para usar todo mundo a partir de uma lógica de você tem que me ajudar a desestruturar, a derrubar esse sistema que aí está, porque ele é o causador da tua pobreza. Você já tem autonomia, mas você não é rico. Aí eles ficam usados. Isso é um pensamento do Karl Marx, né? É. É uma forma de... É destruir a família, é destruir a família, você destruir a... Propriedade privada. Por que que vieram os conservadores? O que que os conservadores vieram? Resgatando esses elementos e a sociedade só existe porque tem esses pilares. Essa que é a jogada. Aí algumas pessoas passaram a demonizar os conservadores, são nacionalistas, xenófobos. Não. O conservador, ele é patriota tal qual os militares são. Qual é a diferença entre ser nacionalista e ser patriota? O nacionalista, ele vê uma coisa homogênea. Todo mundo é igual, porque biologicamente, que quer que seja. O patriota, não. Ele diz, nós temos que cuidar um dos outros porque somos irmãos. É isso. Independentemente das diferenças que a gente tenha. É. Então, o conservador, ele é patriota, mas estão demonizando. Essa é a demonização. Olha, tem uma coisa que foi perguntado sobre a guerra, né? Certo. Porra, se eu for explicar a guerra, quando eu falei dessa lógica, aí é pra não ficar papo de esquizofrênia da minha parte, né? Se eu for explicar essa lógica toda de como a guerra começa, o que que a gente vê? A guerra começou porque a Rússia queria de todas as formas possíveis garantir a sua segurança. O Putin não é santo. Isso não é isso que está sendo colocado. E para garantir essa segurança, eles fizeram todos os movimentos já articulando um problema com a Ucrânia. Se a Ucrânia entra na União Europeia, é uma coisa. Mas ela não pode entrar na OTAN. Boa. De defesa igual o xadrez você falou. E mais, eles não poderiam permitir que aquela área que circula o mar de Azov, que é o Donbass, que é composto do Donetsk e Lugansk, depois mais abaixo você tem Zaporizhia, depois você tem Kershon, depois você tem Orisa, tem a Crimea, não deixa saída para o mar, para a Ucrânia e cria uma frente para controlar o mar de Azov. Essa era a lógica da Rússia. E eles foram à guerra por essa razão. Não significa que são santos porque estão se defendendo, não é isso. Não, Putin não. Putin não. Não significa isso. Mas essa é a lógica. Você confia no Putin? Olha, já nem sei mais, cara. Nossa, já está quase acabando. Deixa eu mostrar o livro aqui agora para você. Ô, professor, volta aí para a gente trocar a ideia. Para eu fazer uma pergunta para o senhor. Para mim é uma honra, cara. Volta aí para eu fazer uma pergunta para o senhor. É isso aí. Ele te manda na tela. Está à venda, né? Está à venda. Está à venda nas livrarias? Está à venda, está à venda. Ele vai ser reeditado em setembro. Boa. Esse aqui é meu, né? Posso ler? Por favor. Então vou ler. Já faço uma dedicatória até. É. É.